Oi, galerinha! Tudo bem? Muito bem! Olha só, hoje a Tia Ju trouxe um desafio com as colheres. Vou colocar uma musiquinha e eu quero ver quem vai conseguir, tá bom? Então, eu vou ficar esperando um videozinho de vocês, tá bom? E, ó, chama o papai e a mamãe para poder participar junto com a gente, tá bom? Muito bem! Tchau! 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 E aí, meus amores, vocês gostaram? Ah, eu também adorei! E aí, a Tia Ju quer ver quem vai conseguir fazer essa musiquinha batendo as colheres. Então, me mandem vídeos, tá bom? Lá no WhatsApp, vou ficar esperando por vocês, tá bom? Milhões e milhões de beijinhos! Tchau, meus amores, e até amanhã! Tchau, meu amores! Tchau, meu amores, e até amanhã! Tchau, meu amores, e até amanhã! E aí, o tchau! E aí, o tchau! Obrigado.